Galera, o negócio é o seguinte, Rich Vela Team está de volta Tá difícil ganhar massa muscular, tá difícil de perder aquele pneuzinho As coisas não estão dando certo, a química que passaram pra você não está dando certo Rich Vela Team está de volta e agora com uma adição muito interessante Você participa do aprendizado do seu progresso Exatamente, bravo.publication, aqui Inscreva-se, agora Greetings and salutations Galera, vamos direto ao assunto, o negócio é o seguinte Eu, ok, vai, não tem como a gente dar a volta nesse assunto Nós vamos falar do tipo de química que eu tenho usado pra me manter em forma nos últimos quatro meses Apesar de ter passado por um monte de problemas, inclusive todos os tipos de covid Pois é, agora esse vídeo, esse vídeo, chega mais, esse vídeo, ele é especial, especial Pra aqueles que estão acima dos 40 Ele é especial porque é o seguinte, você, eu tenho um carinho maior pra você Eu quero dizer pra você o seguinte, se você vier falar comigo E você decidir que a gente pode ajudar um ao outro no Rich Vela Team Por quê? Porque você também, eu posso aprender com você Eu trago a minha experiência pra mim, mas eu vou aprender com você também O que acontece? Nós vamos fazer um time fantástico Eu tô cansado de balalá e lá 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 por aí Essa galera toda que fica falando de coisa de química, ela vai usar esteroides Sai fora disso Se você tá acima dos 35, meu amigo, corre, corre longe, longe disso aí Sabe por quê? Porque senão você vai ter problema Problema muito sério, se é que você já não tem esse tipo de problema Então o que eu quero dizer pra você é o seguinte Se você está acima dos 35 e nada tá dando certo A massa muscular não volta, aquilo que você fazia não tá mais dando certo Se você tá acima dos 40 e aquela barriguinha tá incomodando Se você tá acima dos 50, você tá na minha década Você provavelmente é dos anos 60 em algum lugar Então o que acontece? Eu vou, eu vou passar pra você muito mais daquilo que eu sei Por quê? Porque eu sei que se você não se cuidar agora A coisa vai ficar preta e se vier outra pandemia Uou, aí a coisa é pior ainda Então o que que acontece? Eu quero dizer uma coisa pra você A sua alimentação, isso é pra qualquer idade tá? Qualquer idade A sua alimentação tem muita diferença Aquilo que você faz tem muita diferença Tudo aquilo que você deixa de fazer tem muita diferença Se você não anda, se você acha que só fazer exercícios básicos não há resultado E que vão proteger a sua saúde e seu sistema imune Você tá errado Se você acha que as químicas que tem que ser usadas Pra que você possa ter o sucesso que você busca Se elas não são importantes, você tá mais errado ainda E eu vou contar outra coisa pra você Tem umas coisinhas que eu uso que são naturais Como Pythoserms, o que que são? São Phytoserms, eles são uma nova tecnologia São fantásticos Retevala Team, você pode participar E eu posso dizer pra você Mas mesmo que você não queira, vem falar comigo Eu te passo Tem PDF desse vídeo Pythoserms, aceleradores de hipertrofia Todas as coisas que você pode fazer Aceleradores, não sabia o que era? Vamos lá Aceleradores de hipertrofia É fantástico Todas as coisas que você pode fazer hoje naturalmente Imediatamente, já Começando hoje Você pode descobrir com a gente Sabe por quê? Eu tô criando um mundo de informações Onde você não depende de ninguém Sabe por quê? Eu tô cansado de palhaçada Eu tô cansado de profissional Que se chama profissional Mas que passa pra você Bosta sem resultado Eu tenho visto médico matar gente Porque diz que sabe as coisas E você é insano Se você não cuidar do seu conhecimento E for atrás daquilo que é seu Muito rapidamente Então venha falar comigo O que que acontece Se você tem acima dos 50 anos de idade Ou acima dos 40 E o seu shape não tá legal E mesmo que esteja Você tem que cuidar do seu sistema imune Depois disso Você tem que cuidar de todo o resto Se você não tá conseguindo massa muscular Existem Pythoserms que vão ajudar você Tem ácido elástico e ácido gálico Que vão ajudar você Tem um monte de ingredientes Tem ervas chinesas Que são de outras categorias Que você escutou por aí Quando misturar tudo junto Você tem uma combinação incrível Como é que você treina na academia 15, 12, 10, 8 e 6 Não Fora Isso não é o correto pra você Mas porque tem outras tecnologias Que mostram Que você consegue fazer coisas melhores Do que isso Galera O negócio é o seguinte Você precisa prestar atenção O que que é uma grande combinação De coisas tudo de uma vez Pythoserms Serms YK11 Vai bloquear a sua miostatina Eu vou fazer um novo vídeo Do por que você deve bloquear a sua miostatina Imediatamente Não é daqui uma semana Não É agora Você deve bloqueá-la da forma correta e adequada Pra que a sua saúde melhore E você tenha chance De melhorar o sistema imune Ao mesmo tempo Aumentar a sua massa muscular E reduzir a sua gordura YK11 É o cara desse vídeo Eu já falei várias vezes A pessoa Eu falo Sabe o que acontece O brasileiro tá no mundo da lua Eu falo em blocador miostatina O cara nem sabe o que eu tô falando Nem ele pergunta Nem ele entra no vídeo pra saber Nem ele vai lá Porque sabe por que Passa batido Se não for dar uma boquinha Ele não quer saber Mas eu sei que eles são todos assim E eu sei que se você é um cara mais velho Você tá por aí algum tempo Ou já tem visto muita voz Você sabe que você tem que ir atrás Daquilo que é seu Então é o seguinte YK11 é absolutamente Absolutamente incrível Como é que você faz Pra usá-lo da forma adequada Isso está no PDF Que está colocando aqui Lembrando que Eu não tô recomendando nada pra você Eu estou simplesmente Passando pra você O meu conhecimento Aliás O que a gente montou E continua montando E está agregando É justamente sobre isso Uma library Uma biblioteca de conhecimento Onde você pode acessar E ter respostas De tudo aquilo Que eu já vi E que eu uso E tudo aquilo Que você pode usar pra você Caso você decida Que é uma coisa boa E que vai te fazer bem Pra isso Você tem que adquirir conhecimento Ok? Venha falar comigo Agora YK11 é o bicho Como é que se usa? No PDF Que eu vou Passar pra você Bravo.publication É onde você vai pedir Todas as informações E muito mais Fica ligado Eu sou Leite Vilela E eu trago pra você A verdade Lua e crua Peace